Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro. Vocês vão me acompanhando aí minha rotina da tarde, eu espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Bom, gente, hoje foi o dia de ir na médica de novo para mostrar meus exames. Quem me acompanha aqui desde novembro, viu que eu fui na médica fazer o check-up do ano e aí ela foi fazer um teste comigo durante três meses, me pediu alguns exames e hoje foi dia de mostrar. E sim, minha gente, eu estou na menopausa. Já entrei na menopausa e aí ela me passou a reposição. Como que chama? Até já comprei. Cadê? Já comecei a tomar hoje mesmo. Aqui. Natifa Pro UBD, de 0,5. Natifa. Como está no começo, ela me passou de 0,5 e aí a gente vai fazendo o acompanhamento. O ano que vem ela vai pedir exames de novo para a gente ver como é que está e por aí vai. No mais, achei tão bonitinho ela falar. Mamografia, está linda a sua mamografia. Seu útero está lindo. Seus avários estão minúsculos. Achei tão bonitinho, sabe? E assim, tudo perfeito, graças a Deus. Contei para ela que eu mudei a minha rotina, né? Comecei a fazer atividade física e ela me deu os parabéns. Ela até falou assim, nossa, emagreceu mesmo de lá para cá. Mas foi muito bom, conversamos bastante e eu fiquei muito satisfeita com os resultados. E agora, gente, vou passar no mercado para comprar algumas coisinhas e vamos embora para casa. Está quente demais hoje. E agora, gente, vou passar no mercado. Comprinhas feitas. Dessa vez, eu fui no Megamix e minhas compras ficaram R$ 89,65. Comprei em papel higiênico. Eu gosto bastante dessa marca aqui, ó. E ele tem um precinho bem bom. É R$ 6,98. Gosto muito desse. E eu encontro geralmente só no Megamix dessa marca. Tomate, mamão, banana, pão francês ou pão de sal. Estou gostando muito. Passo uma manteiguinha, coloco uma fatia de queijo e coloco na airfryer. Gente, fica bom demais. Comprei esse pão de forma aqui dessa vez, da Seven Boys. Zero colesterol e zero gordura trans. Ele é bem fofinho. Aqui fala que é gostoso e fofinho. E ele está fofinho mesmo. Maçã. Não tinha o outro talento que eu gosto. Então, eu comprei esse daqui meio amargo de amêndoas, que é muito bom também. Comprei goiabada cremosa, gente. Gente, tipo de colher, sabe? Não, não tem base, não. Encontrei dessa hoje e falei, vou levar. Um suquinho de laranja, um litro de leite. E eu nunca tinha tomado leite fermentado. E aí, eu tomei um lá na loja que eu ganhei e gostei. E eu comprei esse daqui da Chamito. Leite fermentado desnatado. E comprei dois, um Nessite de morango e um Molico Zero. Para experimentar que eu não tomei dessas marcas aqui ainda. Então, foram essas as minhas comprinhas dessa semana. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Minha peguiça Linda Então Agora eu vou preparar um pãozinho ali pra comer Que eu tô com fome Hoje eu tô muito cansada Hoje não é dia de academia Hoje é dia de caminhada Mas sinceramente hoje eu não sei se eu vou Hoje eu tô daquele tipo assim Tava doida pra chegar em casa E em casa ficar, entendeu? Preciso dar uma organizada aqui Quem sabe mais tarde eu animo Mas por agora Tô afim não E é assim, gente Tchau, tchau 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 Olha isso, gente Que delícia Aí você pode passar o que você quiser Por baixo Eu passei margarina mesmo Pode passar requeijão Fica delicioso E o queijo que eu usei aqui É o queijo Minas Canastra E olha quem tá aqui Oi, meu amorzinho Oi, píncipe Ih, fofura A pinceja já veio pra cá E de cá tem o Chico Né, meu amor? Ih, meu amorzão Ih, nenenzão Gostoso Tchau 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 Ó, Grude Sentei aqui na cama Tava conversando com o papai no telefone Ó, Grude Tem coisa melhor, gente? Tem não Ela é companheira demais Vocês não fazem ideia Aonde eu vou Ela vai Tá por perto Não gosta que eu fico passando a mão Ó Ó, pouquinho Tá vendo? Fico do seu lado o tempo inteiro Mamãe, mas não fica me encostando, tá? É desse jeito Bom demais da conta Vontade de apertar que dá Ó Tô cansada, minha gente Tô Mas eu vou caminhar Pelo menos um pouquinho eu vou Aproveita que eu vou descer pra levar o lixo Ó, troquei de roupa Botei um tênis E bora lá Ó, demorou, mas Fizeram a limpeza aqui Tava um matagalco só Agora ficou bom Aqui ainda tá, tá vendo? Não deve ter dado tempo de terminar Então amanhã eles devem continuar A limpeza nessa parte de calma E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Em casa, caminhada concluída, não andei muito, mas tá valendo. E agora, minha gente, banho e cama. Obrigada por me acompanhar, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!